Ai, gente, que legal! Tem que colocar, que eu quero ver direito o novo... Vou colocar de novo aqui no YouTube, porque eu demoro, eu não prestei atenção no trailer. Eu vou pôr aqui. Eu tô aqui, tô em êxtase, mano. Em êxtase total. Eu quero Resident Evil 4 primeiro, porque é o que tá o hype do hype do hype. Pronto. Mudou, o trailer mudou. Tá diferente. Na hora eu nem prestei atenção, queria retweetar as coisas aqui e não consegui retweetar nada. E aí, ofta né. Até essa parte Está normal Foi só o finalzinho Que mudou mesmo Até aí está tudo bem Aí mudou só o finalzinho mesmo Para mostrar mais o do Leon Ele está triste Nesse Resident Evil No outro ele é mais sarcástico Como será ele o Leon? Ai meu Deus Espera aí Aí a gente vai ver As mudanças É que aqui está em inglês Não está em português Deixa eu ver aqui Está tão novinho Está tão novinho Olha essa imagem maravilhosa Fala Fleto Podia ser a capa do incentivo Com essa imagem maravilhosa Com essa imagem maravilhosa Ai meu Deus O ganado Olha como está o ganado Mano Vai dar Eu já tinha Eu já tenho Eu tive altas dificuldades Com o antigo Imagina que os ganado Imagina que os ganados Assim 4K Como que vai ser para mim? É tipo Esse meio azulado Parece muito do Village Sabe? O Village é Ou você pode ver que o Que na ambientação Do Resident Evil 4 Antigo É mais amarelado O cenário É mais azul Tem um aspecto mais cinza Eles foram redesenhados Vamos ver mais um pouquinho Do game Está vendo? Está bem o clima Resident Evil 8 Shoulder camera Aqui shoulder camera O jeito que o Shinji Mikami Inventou as coisas Mano Vai dar um pouco de medo Junto Eu acho que eu vou ficar com medo Eu Se for a mesma jogabilidade Vai ser bem legal Se for o mesmo Veja para os próximos anúncios Onde vamos ter mais informações Do game Resident Evil 4 Está sendo desenvolvida Para Playstation 5 Xbox Series X Series S E PC O tempo de lançamento Vai ser no 24 de março 2023 Estamos procurando Criar um Resident Evil 4 Que todos podem gostar Então por favor Veja para isso Obrigado Muito obrigado Eu que agradeço Mas agora nós vamos ver Aqui Vamos para o Tsuyoshi Vamos Vamos Village 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 Agora vamos Village Primeiro foi Vai Resident Evil Oi Tsuyoshi Kanda Oi Tsuyoshi Kanda Feliz 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 demais Esse vídeo Quando eles falaram War Primeiro Falei Mano É DLC Tá com 16 anos Bebê Espero que seja legal Tá vendo Tem coisas Vai mostrar coisas Que o Chris Nem sabe o que ela faz Porque é só ser vivo É uma vida normal Tá vendo Tem uma Espera aí Volta Ela cai Voltou tudo Parece que é a caçada de Mitresco Que ela foi Tem umas famílias Por que ela tá inundada Nisso Esse Michael Que fica deixando Livre não Que é a caçada de Mitresco O local que ela foi visitar E tipo Tem os Os Que eles Gosa Aquelas gosmas Do Mutamisseto Né Sabe No Resident Evil 7 Tem a Vango E por que o Duke Tá fazendo aqui Colocando uns monstros Estranhos Né O Resident Evil 7 O Resident Evil 7 O Resident Evil 7 O Resident Evil 7 É uma loucura Né Você vai jogar Com o Chris Com o Resident Evil 7 Com o Kodim 3 Você vai atacar As coisas Essa parte eu gostei mais de saber né, isso aqui também eu achei incrível, quero jogar de novo Resident Evil 8, terceira pessoa, deve ter um Season Pass né, adquirir o Season Pass. Isso eu achei divino assim sabe, eu achei muito muito legal isso de, vamos deixar aqui da Rose, mais histórias da Rose, mais um pouquinho da história. Então tá com isso, tá ok. Ok, no Mega Mycete ela entra na Mycete. Então esse Michael, esse Michael, o que que será ele ficar tipo, escrevendo coisas, o que será? E tá vendo, é tipo aqueles negócios que o Ethan pegou pra poder abrir né, que seriam as partes da Rose, que não era a Rose sabe. E tá vendo, é tipo aqueles negócios que o Ethan pegou pra poder abrir né, que seriam as partes da Rose que não era a Rose sabe. Talvez sejam os mesmos pilarzinhos, sabe. Ele vai correr tudo, vai ser dia 28 do 10. E o Reverse entrou na onda. O Reverse entrou porque eles já planejaram fazer as coisas né. Então, ainda nem. Ai, mas gente, eu tô assim... Ai, meu Deus. Eu queria jogar. Eu não vou jogar o Resident Evil 8 de novo, eu quero jogar o Rita em terceira pessoa. O pessoal tanto pediu, teve tanto vazamento assim né. Eles fizeram uma foto dele em terceira pessoa assim né. Eu acho que isso fez a Capcom, motivou a Capcom fazer em terceira pessoa né. E também porque ela tava fazendo desenvolvimento Resident Evil 4 também, eu acho que tudo convergiu pra poder ir pra fazer desse jeito. Ai gente, eu tô aqui, eu não consigo nem falar de tanto que eu tô... De tanto que eu tô anestesiada por isso. Mesmo se... Teve bastante coisa, mas nem tanto assim, de diferente. O trailer foi bem explicadinho assim, não entregou muitas coisas assim, não. Eu acho que... Mas esse negócio do Mega Misset é uma coisa diferente. E também, eu acho que o final do Village né, que teve os negócios da BSA né. Vai ser mais uma continuação, eu acho, de Resident Evil, um Resident Evil 9, eu acho. Mas é legal, porque no final tem ela né, você só vê ela crescida e agora vai tipo os mistérios, os poderes dela. Eu achei interessante. Mas acho que só jogando pra ver né, porque que ela viu ela mesma, é uma Evaline diferente? É a Evaline disfarçada de Rose? Mas a Evaline já era no set já, tomando spoiler aqui do set. Mas... Mas será que ela é tipo uma Evaline da vida? Ela é o Mega Misset, ela é o Mega Misset, tu não entendeu? Não sei. Muitas questões, muitas questões. Eu tô tão... É sério, eu tô tão empolgada que eu não consigo nem falar. Mas acho que vai ser muito legal gente, vai ser muito bacana. Tipo, eu fiquei surpreendida mesmo com... Eu não tava imaginando muito que ia vir a DLC agora. A gente queria, eu tava esperando, mas não que... Ah, não vai ser. Tava esperando que um dia ia falar. Eu achava que ia falar mais do Resident Evil 4 na Showcase. E ele realmente falou do... Falou do... Da DLC, mano. Daquela época eu tava só escondendo o jogo pra gente, mano. Aí é osso. Ela tava escondendo o jogo pra gente. Aí por isso que a gente ficou aqui chupando o dedo e não sabia se ia ter Village ainda. Mas agora vai ter normal, graças ao bom Deus. Sim, sim, Capcom. E eu adorei, assim... Então são várias coisas da Capcom, né? E eu fiquei maravilhada com a tradução toda em português da Capcom do Brasil. Ficou maravilhoso, assim. Tipo, pra tudo... Às vezes é muito difícil traduzir as coisas rápido, assim. Eu tenho dificuldade de traduzir as coisas rápido, sabe? Aí eu fico com dificuldade. Não tem hora que não vai. Não consigo analisar profundamente porque eu sou... Que nem eu... Eu sempre falo pra todo mundo. Eu não sou... Eu não sou especialista em residentiva. Eu sou uma entusiasta em residentiva. Eu gosto de jogar hoje em dia. Principalmente hoje em dia. Porque eu não tenho tanto medo quanto antigamente. Quanto era nova. Então eu falo que eu sou uma entusiasta. É algo que me empolga. Que eu fico feliz em jogar hoje em dia. Eu tenho uma experiência diferente do que eu tive quando eu era criança, sabe? Eu sou uma entusiasta. Eu não sou uma especialista em residentiva. Eu sou uma pessoa que gosta, entendeu? Que fica empolgada. Que consome, né? Acaba consumindo residentivo, né? Não sou, sabe? Não tenho os mínimos detalhes da franquia. Mas, tipo... Fico empolgada. Fico, sabe? Entro na raiva de todo mundo, sabe? Então é mais simples. E eu acho que a galera se interessa em discutir. De ir a fundo. Se a pessoa se propõe comigo, eu até vou também. Ou aprendo muito também com quem tem mais conhecimento, né? Eu tenho de PS4, mas a digital só se eu tiver upgrade. Aí depois eu faço a versão de PS5. Legal, Anderson. É que eu não tenho um PlayStation 5. Então não tem como fazer o upgrade. Não tem como jogar em 4K o Resident Evil 2. E eu gosto. O Resident Evil 2, assim... Eu sei que na parte da história de fazer cenário A, cenário P, isso peca muito. Mas como a jogabilidade é boa e a história contada também ficou bacana, mesmo não sendo muito fiel ao original, eu acho que foi legal o jeito como as coisas foram contadas no 2. Por isso que ele é meu favorito da franquia. Por conta da... A jogabilidade me ganhou muito, sabe? É uma jogabilidade gostosa de jogar, sabe? E isso me ganhou muito no 2 Remix. A história do 2 Clássico é muito melhor, né? Mas o jeito como foi contado as coisas... O jeito como foi contada a história em Resident Evil 2 também foi bom. Mas pecou em algumas coisas que poderiam... Que a coisa sabe mudar, né? O canônico, cenário A, cenário B, que é o Claire A, Leon B, Leon A, Claire B. Mudar, entendeu? As histórias ia ser interessante. Aí ficaria bem melhor. E não tem essa mudança. Isso foi meio... Eu acho um pouco preguiçoso. Tipo, mudar de cenário e não mudar as campanhas, sabe? Não ficou... Isso não ficou muito bom. Reconheço. Apesar de eu estar no jogo da hora, reconheço que essa parte não ficou boa. Aí quando tiver um PlayStation 5, a gente joga o upgrade. Eu coloco a luz e tem hora que... Olha, que horrível. E tem hora que eu fico... Fico na escuridão. Então é o Resident Evil 2... He-Man que é o meu Resident Evil 2... É o meu Resident Evil 2... É o meu Resident Evil 2 favorito. Pode ser que o Resident Evil 4 mude. Porque... Mude essa situação. Porque eu gosto muito do Leon do Resident Evil 4. Eu gosto dos... Eu adoro o sarcasmo do Leon do Resident Evil 4. Adoro, assim, sabe? Eu acho muito da hora. Eu gosto muito. Então... Eu não sei se o Leon parece ser mais triste, mas, tipo... Tá tudo... A experiência que ele teve em Raccoon City... Deixou ele meio amargo. Não sei. Vamos ver se vai ter... Esse sarcasmo. Eu adoro o sarcasmo dele no Resident Evil 4. É uma das coisas mais legais pra mim. E no trailer ele é uma pessoa que tá muito triste. Muito preocupado demais. Muito preocupada com as coisas demais. Então, não sei, né? E... Eu só espero que seja na hora mesmo. Vai ser muito bom, eu acho. Eu acho que eles vão... Eu acho que a experiência do Resident Evil 8 fez com que eles... Porque no 8 eles usaram algumas coisas do 4. E agora vai inverter. No 4 eles vão usar algumas coisas que eles aplicaram no 8, sabe? Como assim? Tá traciturno, amor? Não sei o que que é isso. Eu gostei que o Linho tá com cara de cansada. Até com a olheira, é verdade, Anderson. É, então. Parece que ele tá cansado. Parece que ele tá... É... Não, não que ele... No 4 ele tá tirando sarro o tempo todo. Ele tá preocupado com a missão dele. Mas ele... Parece que ele é mais descontraído. Mesmo ele estando na missão. Ele é mais leve. Agora esse Linho é um Linho que tá meio cansado mesmo. Que nem você falou. Cara de cansada. Aí parece que a experiência de Raccoon foi uma bosta pra ele. Eu nunca imaginei como... Isso seria o meu primeiro dia, né? Então, ele tá com uma cara mais... Não tá tão sarcástico, né? E eu gosto dele... E eu acho que vai ser um pouco menos mesmo. Eu tenho essa impressão que ele não vai ser sarcástico que nem... Ah, tá. Ele tá se turno agora de poucas palavras. Triste. É, então. Ele tá com poucas ideias o Linho. Linho com poucas ideias. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de curtir, compartilhar. Seguir o canal. Pra me ajudar a chegar aos mil seguidores. Por favor, gente. Me ajuda a chegar aos mil seguidores. Mas eu espero que você fique. Porque você gosta do canal. Gosta desse conteúdo. E vocês me seguindo. Vão me fazer ficar mais feliz. E mais empolgada pra fazer conteúdo pra vocês. Beleza? Beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.